Olá, vamos fazer a conversão agora do número que está na forma polar para a forma retangular usando a calculadora CAST Fx82MS. Seguinte, primeiro é necessário fazer algumas explicações. Quando o número está na forma polar, o primeiro valor que aparece é o módulo da impedância, que a gente está trabalhando com a impedância, e a outra parte é o ângulo. Então, aqui a gente tem o módulo e aqui a gente tem o valor do ângulo. Quando eu vou fazer a conversão para a forma retangular, o que vai aparecer na variável E da calculadora é o valor da parte real, e o que for aparecer na variável F da calculadora é a minha parte imaginária. Para me montar essa impedância, então, na forma retangular, eu vou juntar o que eu tenho na parte, na variável E, que é a parte real, com o que eu encontrar na variável F, que é a parte imaginária. Simplificando, seria isso, né? Então, vamos lá na nossa calculadora. Note aqui, ó, que no botão onde tem pol, bem lá em cima, no laranjado, está lá escrito REC. É essa a segunda função que a gente vai usar, e ela está escrita de forma amarelinha. Para a gente acessar essa segunda função, é necessário apertar o botão SHIFT. Então, vamos lá apertar o botão SHIFT. SHIFT. Apareceu aqui no visor da calculadora um Szinho lá em cima, ó. E aí, eu vou apertar aqui, ó, Paul. Escreveu REC no visor da calculadora, e aquele Szinho que estava lá em cima se apagou. E aí, o valor que eu vou digitar é esse. 5, primeiro valor, 5. Para mim poder separar a parte do ângulo, ó, a parte do módulo da parte do ângulo, eu tenho que usar o separador da calculadora. E o separador da calculadora é esse apóstrofe aqui, ó. Utilizo esse apóstrofe. A calculadora já entende que o próximo número que eu for digitar já é o valor em ângulo, tá? Então, coloco o valor em ângulo, 53, 53, vírgula, eu uso a vírgula normal da calculadora, ó, esse pontinho aqui, 53,13, 13, e aperto igual. O valor que a calculadora já me mostra já é o valor da variável E. Então, o valor da variável E aí, ó, já me deu 3. Então, E é igual a 3. Agora, para mim acessar o valor da variável F, olha lá, ó, a variável F aqui na calculadora está em rosinha. Para acessar esse valor em rosinha, eu tenho que usar aqui, ó, esse botão que ativa essa segunda opção da variável F, que é esse botão alfa. Então, vou lá, aperto o botão alfa, F, Apareceu F lá no meu visor, e aperto igual. Aparece o valor da variável F. Deu 3,999, que é aproximado da 4, tá? Então, vai ser aqui, ó, F igual a 4. Como o F deu positivo, quer dizer que o meu J aqui, ó, eu coloquei R mais ou menos J. Por quê? Porque quem vai definir esse sinal aqui vai ser o J. Se o J deu positivo, vai ser mais J. Se o F deu negativo, vai ser menos, ia ser, seria menos J. Então, aqui vai ser o valor da minha impedância Z. Vai ser Z igual 3, como o F deu positivo, mais J, 4. Só isso. Conversão tranquila e pronta.